Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar sobre um homem muito furioso que interrompeu as chineladas um casal que estava fazendo sexo em uma praia na Polônia. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Um casal muito do atrevidinho resolveu ir para a praia e teve a incrível ideia de fazer sexo ali no meio dos banhistas. Tem pessoas que ficam só olhando perplexas, né? Outros tomam atitudes mais energéticas, como este cara que foi lá e interrompeu as chineladas o ato. E é muito engraçado, quando eu li, quando eu li eu comecei a rir, porque eu falei, nossa, eu não teria coragem, sabe, de pegar o chinelo e bater. Eu ia, tipo, chamar a polícia, porque, né, na praia, com criança, pessoa fazendo sexo. Tem muita gente que, depois da pandemia, foi para certos lugares públicos e meio que está liberando aí toda a libido que ficou aprisionada. Mas, gente, tem lugares específicos para fazer o nheco-nheco, né? Vai para um motel, sei lá, vai para um lugar... Ela dava uma chinelada, né? Minha mãe falou que até ela dava uma chinelada. Eu não teria coragem de dar chinelada. Você teria coragem de dar chinelada? Eu fiquei abismada com o casal, assim, em plena luz do dia, fazendo sexo. Eu fiquei abismada com o cara dando a chinelada, porque eu achei uma atitude... Uau, assim, ele teve uma atitude bem, assim, impulsiva até, né? Não é todo mundo que pararia o ato com chinelada, né? Enfim, é importante a gente saber que existem lugares propícios, né, para a gente extravasar, liberar a nossa libido. E não é em uma praia, à luz do dia, com um monte de gente olhando, né, gente? O cara, ele estava bebum, até ele saiu com as calças, assim, arriadas. A mulher não foi identificada, porque depois eles procuraram. Enfim, ela deve ter dado no pé, né? Porque lá na Polônia ainda é mais... As regras são um pouco mais rígidas, né, do que aqui no Brasil. E eu trouxe essa matéria para a gente refletir, né? Eu acho que teve muita gente que ficou, querendo ou não, com seus instintos mais presos dentro de casa. Aí quando começar a liberar aí o povo, as loucuras vão começar a surgir, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que respeitar, né, o espaço do outro, né? Até que ponto vale a pena você realizar uma fantasia, mas colocar o outro em uma situação deselegante, desagradável. Porque ninguém é obrigado a ver aí todo o seu nheco-nheco ao vivo e acordes. Por favor, né? Vamos ter bom senso. Eu acho que isso é fundamental. E você aí de casa? O que você achou dessa história? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Estou muito curiosa. Vamos discutir, vamos conversar, vamos trocar ideia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse negócio gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!